Música Alguém veja o infinito Só no olhar Alguém, alguém Seja você Que possa mergulhar Não diga nada Não faça nada Não pense nada Pois não só espera e ainda te contar Não diga nada Não faça nada Não pense nada Pois não só espera e ainda te contar Alguém que não faça sentido Alguém que eu possa entender Alguém que eu sou o que eu digo e saiba Alguém que nunca me apontou Alguém que nunca me apontou E não me faça de repente Alguém que viva o presente Alguém que saiba ver além Alguém que nunca me ama E não me faça de repente Não diga nada Não faça nada Não tem sinal E não sou seriado de contra Não diga nada Não faça nada Não diga nada Alguém que não faça sentido Alguém que não possa entender Alguém que não E saiba responder Alguém que viva o presente Alguém que saiba ver além Alguém que nunca me ama E não me faça de repente Alguém que nunca me ama Alguém que nunca me ama